Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado por esta oportunidade que nós estamos tendo de a gente se encontrar no Evangelho do dia que com certeza mais uma vez vai derramar bênçãos em sua vida. E é por isso que eu quero pedir a você para que me ajude a compartilhar este Evangelho para cinco pessoas. E aí então nós estaremos incendiando o coração de todos com o fogo do Espírito Santo. Posso contar com a sua parceria? Peçamos o Espírito Santo. Pai, mais uma vez nós pedimos, ilumina-nos com o Espírito Santo para que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que agora nós vamos meditar no Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Jesus exclamou em alta voz, Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juízo. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou é Ele quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo? Eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das maiores alegrias quando eu medito o Evangelho é algo super maravilhoso, algo estupendo. Tudo é muito simples e ao mesmo tempo claro, direto e prático. Quem sabe aí esteja a dificuldade de alguns, porque é tão simples, tão direto, tão prático, não percebem esta ação de Deus que se manifesta através da palavra. A palavra que se fez carne, a palavra que é Jesus. Um dos exemplos desta verdade é o Evangelho de hoje, onde nosso Senhor aí em João, no capítulo 10, versículo 46, nos diz. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aí está a razão pela qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio. Mostrar quem é Deus. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Ele veio para refletir em nós e para fazer permanecer em nós esta imagem de Deus. Portanto, quando Ele perdoou os pecadores, curou os enfermos, expulsou os demônios, foi para dizer, Deus é assim. Ele não quer condenar, mas Ele quer salvar, Ele quer nos tirar do fundo do poço, Ele quer nos dar a vitória diante da vida. Não podemos ter medo de Deus, porque não existe situação que não possa ser enfrentada, como também não há pecado que não possa ser perdoado, quando nós nos arrependemos e de todo o coração buscamos a Deus. Hoje, Jesus quer iluminar você, lá onde existem trevas, para que você, com esta luz, possa ser curado. Sim, a luz de Jesus é uma luz curadora. Basta aproximar-se e dizer, Senhor, ilumina-me, Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me. Esta luz que Ele transmite é o Espírito Santo, que forma em nós a imagem de Deus. Quem foi iluminado por Jesus, passa a refletir também, a presença de Deus, através dos seus gestos e palavras. Pense um pouco. Você deixa esta luz de Jesus entrar, lá onde você está fraco, amargo, chorando, doente, oprimido. O que você pensa, fala e age, reflete também o rosto de Deus. Curve a sua cabeça, ore comigo. Senhor Jesus, quero agradecer-te mais um dia, pela luz que o teu Evangelho sempre lança sobre mim. Luz que salva, cura e liberta. Ilumina-me com o Espírito Santo, para que neste dia, e por toda a minha vida, eu manifeste a face do Pai da misericórdia, da melhor maneira que eu puder. Amém. Vamos, neste momento, pedir que Deus realmente nos conduza com esta luz, com a intercessão da doce Virgem Maria e de São José, o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mensagem de hoje iluminou o seu coração. Por favor, deixe um comentário e lembre-se, quando você compartilha o Evangelho, você está enviando Jesus. E eu agradeço. Deus te abençoe, os anjos te protejam, e salve Maria!